Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Meu nome é Glaze e você está no Ateliê Vitória. Então hoje nós vamos fazer esse lindo pano de prato. Eu escolhi um tema natal porque já se aproxima as vendas para o natal. Então eu escolhi essa aplicação. Hoje nós vamos trabalhar com desenho aplicado. Eu escolhi um tecido tricoline. Esse tecido aqui é um tecido xadrez bem lindo, né? Estilo natal. E também vou precisar de uma cianinha. Essa cianinha é de 5 milímetros. Lembrando que o meu pano de prato, eu sempre uso a Sacaria Santa Margarida. É o PP24, trama pé de galinha. Ele tem 50 centímetros por 70. Então nós vamos utilizar esses materiais e vocês vão ver que resultado lindo esse pano de prato. Então assista o vídeo até o final para você não perder nenhuma dica. Vamos lá? O meu tecido eu dobrei ao meio, ó. É um retalho. Ele tem 60 por 35, mas eu vou utilizar ele. Vai sobrar um pouquinho, mas a gente sempre guarda os retalhinhos. Então aqui, ó, eu vou riscar o meu pano com 10 centímetros. Aí vocês escolhem a altura que vocês querem de barrado. Esse barrado, ele é bem opcional. Vocês podem escolher mais largo ou mais estreito. Aí fica a critério de vocês. Como o meu pano está retinho aqui em cima, ó, então não precisei fazer nenhum ajuste, nada. Tá tudo certinho. Vocês viram que eu marquei e risquei. Agora eu vou recortar e nós já vamos aplicar no pano de prato. Então é um pano de prato bem facinho e bem rápido de fazer. Antes de aplicar lá no meu pano de prato, o que eu vou fazer? Eu vou na máquina de costura e vou aplicar a cianinha aqui. Então lembra que eu falei pra vocês que o meu pano, ele está um pouquinho maior. Eu já tiro aqui, ó, porque sei que a minha cianinha está com 50 centímetros. Esses retalhinhos a gente sempre guarda, porque sempre tem alguma coisa pra gente fazer. Um lacinho, um enfeitinho, um coraçãozinho, uma estrelinha. Então os retalhos a gente nunca joga fora. Então eu vou na máquina de costura agora e vou fazer a costura no meio da minha cianinha, tá? Lembrando que essa cianinha, ela tem que ficar rente com o meu tecido. E a costura tem que sair aqui no meio. Fiz aqui com a linha branca, ó, só pra vocês poderem visualizar aonde foi que eu passei a costura. Eu poderia já fazer com a linha vermelha ou a linha verde. Então já fiz essa costura. Eu sei que tem algumas meninas que tem dificuldade pra costurar a cianinha no meio certinho. Se vocês tiverem em casa aquela fita que chama dupla face, vocês encontram ela em bazar, papelaria, vocês podem colocar ela aqui e colocar a cianinha por cima dessa fita dupla face. O que que essa fita faz? Ela segura a cianinha pra cianinha não ficar dançando na máquina e você ter dificuldade pra costurar, tá? Então a fita dupla face eu indico muito porque ela é uma fita transparente, não vai atrapalhar em nada e só vai agregar valores porque vai facilitar você costurar a cianinha. Eu não coloquei porque eu não tinha aqui, mas vai essa dica aí pra vocês. Depois que eu costurei a cianinha, então agora eu vou lá no meu ferro e vou fazer isso, ó. Vou passar jogando os biquinhos da cianinha pra cima, ó. Então com o ferro eu venho e passo aqui, ó. Acerto toda a cianinha no meu paninho que vai ser o barrado do pano de prato. Depois de passado, olha como ficou uma gracinha, ó, os biquinhos tudo voltado para cima. Eu pego meu pano de prato, pano de prato não tem avesso nem direito, então eu posiciono aqui, viro o meu barrado avesso voltado pra mim, então eu venho aqui, ó, posiciono certinho. Se você tem dificuldade pra costurar, eu aconselho você alfinetar, tá? Então eu sempre coloco o meu barrado acima da auréola. Eu não gosto muito de costurar por cima da auréola que eu acho meio grosseiro. Então eu sempre deixo um pouquinho acima da auréola. Deixei acima, então agora eu vou na minha máquina e vou fazer uma costura aqui, ó, com retrocesso no começo e no final. Lembrando que aqui eu sempre deixo um pezinho de máquina. O que que é o pezinho de máquina? É o calcador da máquina aqui, ó, passando nessa beiradinha do meu tricoline verde, certo? Aqui na minha máquina, ó, deixando um pezinho de máquina, eu tô fazendo a costura pra prender o barradinho. Depois de costurado, agora eu abro aqui, ó, barradinho pra minha direita. E aqui na minha esquerda, eu pego essa sobra aqui, ó, e deito ela aqui e passo uma costura rebatendo aqui. Eu gosto muito de fazer essa costura quando eu faço quantidade grande, tá? Quando você estiver fazendo um, dois paninhos, compensa você ir no ferro e passar pra poder assentar essa costura. Mas, de repente, você tá fazendo uma quantidade muito grande de panos, então, essa costura substitui passar a ferro. Depois que eu fiz a costura, olha que linda que fica essa costura. Eu alfinetei, ó, deixei alfinetado. Agora, eu vou fazer uma costura aqui na beiradinha, ó, pra prender o meu barrado e já ficar com o acabamento certinho. Olha, eu particularmente gosto tanto desse tipo de barrado que eu já venderia meu pano só assim, ó. Porque fica lindo, né? Então, agora, vocês podem cortar os excessos nas laterais. Então, já pode cortar e fazer a bainha. Vou dar uma rápida explicação aqui sobre bainha. Principalmente, as iniciantes têm muita dúvida em como fazer bainha. Então, meu pano está aqui cortado, refilado certinho. Então, eu vou dobrar aqui, ó, uma vez. Geralmente, eu dobro pra fazer a bainha com mais ou menos um centímetro ou um pouquinho menos que um centímetro. Então, se você tem dúvida de como fazer bainha, você dobra tudo o pano primeiro, de fora a fora, ó. Se você quiser, pode ir lá no ferro, vincar isso aqui, porque facilita muito, principalmente pras iniciantes, tá? Então, você vinca esse um centímetro lá no ferro. Depois que você vincou tudo, você vai fazer assim, ó. Você vai pegar e vai dobrar aqui, ó, mais uma vez. Isso se chama bainha. Gente, não tem segredo. Tem gente que odeia fazer isso. Tem gente que não gosta porque acha que dá muito trabalho. Se você fizer do jeitinho que eu acabei de ensinar aqui, não tem segredo nenhum, nenhum. Pra você treinar, você pode pegar qualquer um outro tecido e ir fazendo várias vezes essa técnica aqui, até você pegar o jeito. Depois que você pegar o jeito, não tem mais segredo fazer bainha, tá? Então, você viu que a bainha, olha só, que linda que ela fica, ó. Chega aqui embaixo, ah, mas tem o tecido, é grosso. É a mesma coisa, ó. Você dobra praticamente um centímetro, depois você dá mais uma dobra, aqui é a bainha, ó. Tá? Então, não tem segredo. Eu vou fazer, já mostro pra vocês. Depois da bainha feita, ó, fiz a bainha já dos dois lados. Então, agora eu vou dobrar meu pano ao meio e vou marcar o meio aqui, ó. Vou deixar meu pano ali reservado. Agora, eu pego a minha aplicação e vou fazer o recorte aqui em volta, ó, pra poder aplicar no meu paninho de prato. Então, eu vou fazer o recorte e já volto com vocês. Já recortei a aplicação. Pra quem já me segue, já sabe que essas aplicações nós temos disponível lá no nosso site. Ou qualquer dúvida, vocês podem me chamar no zap. Vou deixar aí embaixo na descrição. Então, depois de recortado, eu já havia marcado o meio. Então, eu abro o meu paninho de prato e vou costurar o meu, a minha aplicação. Então, aqui, no caso, eu quero costurar a minha aplicação em cima aqui, ó, do barrado verde, tá? Então, como o meu Papai Noel, ele tem a barba toda branca, eu vou costurar aqui, viu? Que destaque que deu a barba do Papai Noel. Pra que eu não precise alfinetar a minha aplicação, eu vou usar a cola bastão. Essa cola é aquela cola que cola papel, você encontra em qualquer bazar. Então, eu venho aqui, ó, vou passar a cola bastão em toda a minha aplicação. Pra que que serve essa cola, gente? Essa cola, ela só serve pra fixar o meu bordado aqui, a minha aplicação, pra me dar garantia ali na máquina, tá? Então, não adianta eu passar essa cola e querer que ela fica aí, ela solta quando for lavar, tá? Então, é só pra fixar na hora que eu for costurar. Olha só como que ficou. Então, eu já tinha medido aqui. Posicionei aqui, ó, já coloquei. Agora, eu vou na máquina com a linha transparente, que é aquela linha de nylon. Então, eu vou fazer a costura aqui, ó, no zigue-zague, tudo em volta, para não ter perigo de soltar a minha aplicação. Às vezes, tem muitas meninas que me perguntam, posso colar? Sim. Existe uma cola que ela se chama cola para tecido da Gliart. Tem muita gente que cola. Eu, particularmente, não gosto. Eu vendo a cola, porque eu sei que tem muita gente que não tem máquina de costura. Eu tenho a cola para vender, mas eu não gosto de nada colado. Por quê? O pano de prato é um pano que vai muito na máquina, vai lavar bastante. Então, eu sempre aconselho vocês a costurar. Essa cola, ela é uma cola que ela não sai com a água, tá? Mas, é cola, né? Nada melhor do que você passar uma costura e ter a garantia de que aquilo nunca mais vai soltar. Então, eu vou na máquina, vou passar o zigue-zague e já mostro para vocês. Já coloquei a minha linha de nylon e já estou fazendo o zigue-zague em volta. Aí, tem algumas meninas que ficam em dúvida e me perguntam. A linha de nylon, ela é só para colocar em cima ou ela também pode ser colocada na bobina? Gente, a linha de nylon é só na linha de cima, tá? Nunca se coloca a linha de nylon na bobina. Não dá certo. A bobina é a cor que você estiver fazendo o seu tecido. Se o seu tecido de pano de prato for branco, então, a linha de baixo, você coloca ela branca, tá? Então, você sempre coloca a linha de costura normal na bobina, certo? É uma dúvida que sempre surge. E eu já estou esclarecendo para vocês, para que não fique essa dúvida mais, tá? Então, eu vou fixar todo o meu bordado, ó, bem na beiradinha, ó, com o zigue-zague. Como o zigue-zague é pequenininho e a linha é transparente, não vai interferir em nada no meu bordado, tá? Então, eu vou ter a garantia que esse produto vai ficar 100% aplicado. Então, eu vou terminar aqui de colocar, de fazer a aplicação aqui no meu pano. E eu já vou mostrar para vocês como que ficou. Terminei a aplicação. Vou aproveitar aqui esse vídeo para mostrar para vocês como que eu costuro as minhas etiquetas. Um dia desse, uma inscrita me perguntou como que você aplica as suas etiquetas. Então, eu já vou mostrar aqui, aproveitando esse vídeo. Olha só que aqui, ó, deu um quadradinho certinho no tamanho da minha etiqueta. Então, eu já vou colocar aqui. Vou posicionar aqui, ó. E vou costurar. Essa etiqueta, você pode estar costurando com linha branca. Como eu estava já com a linha transparente aqui, então, eu resolvi fazer com a linha transparente. Olha só. Eu não costumo costurar tudo em volta. Eu costuro só de um lado e de outro, ó. Então, agora, ó. Sempre um retrocesso. E a costura é só nas laterais. Já está pronta a minha etiqueta, tá? Não tem segredo. É que, às vezes, tem algumas meninas que ficam com dúvida. Aí, eu quis fazer aqui já para tirar essa dúvida de vocês, tá bom? E, detalhe que o pano de prato, o seu produto com etiqueta, especificando, né, o nome do seu ateliê, O nome da sua loja, dá um ar de produto profissional, né? Então, olha só que coisa mais linda que fica. Depois de pronto, ó. O produto já terminado com a etiqueta, fica muito lindo, né? Vou colocar lá na mesa e vou mostrar para vocês. Pessoal, dá uma olhada no charme desse pano. Olha que coisa mais linda, mais fofa. Qual é a cliente que resiste um pano de prato desse, né? Quer presentear, quer enfeitar a cozinha. Olha que coisa mais linda que ficou. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha. Se inscreva no canal para você não perder nada. E deixe o seu comentário que eu vou olhar com maior amor e carinho. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque é muita gente. Mas eu respondo, tá bom? Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Um grande beijo.